Música O Estado do Rio teve um resultado orçamentário positivo de 2,2 bilhões no primeiro quadrimestre de 2024. Mas a tendência é que o ano feche com um déficit primário. Os números foram apresentados em audiência pública da Comissão de Orçamento da Alerje. O déficit primário significa que as despesas vão ser maiores que as receitas, sem contar a dívida do Estado com a União, estimada em aproximadamente R$ 161 bilhões. O bom desempenho do ICMS e dos royalties puxaram para cima a arrecadação. Mas os gastos também subiram, elevados principalmente pela despesa com o pessoal, nas funções de segurança pública em 8% e do judiciário em 25%. O secretário de Fazenda explica que a dinâmica das despesas se acelera no decorrer do ano e que dificilmente o Rio escapa do déficit primário em 2024. No início do ano nós temos procedimentos de abertura de orçamento e etc., que fazem com que essa dinâmica da despesa, em especial em investimentos, ela dê uma desacelerada e acelere ao longo do ano. Isso é absolutamente natural, acontece em todos os entes. Então, assim, a nossa expectativa é que os investimentos se acelerem ao longo do ano e aí sim fazendo com que esse déficit se acentue. A dívida com a União também preocupa. Uma liminar do STF limitou o valor a ser pago esse ano e suspendeu a multa de 30% imposta pelo governo federal pelo descumprimento do regime de recuperação fiscal. Um alívio que pode durar pouco. A gente estaria com a previsão de pagar 11 bilhões, vamos pagar 4,9 bilhões. A gente foi salvo por uma liminar do ministro Toffoli porque a gente é vítima há muito tempo de um agiota chamado União. Não há condição você ter, por exemplo, nesse quadrimestre, um investimento de 600 milhões, na outra ponta aumenta a sua dívida em 10 bilhões. Isso é um modelo que não tem nenhum sentido. O Estado busca receitas extraordinárias, como o aumento do preço de referência do petróleo, definido pela ANP, Agência Nacional do Petróleo. Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados em Brasília também pode ajudar o Rio ao redefinir as regras para o cálculo de royalties e participações especiais. Uma alteração dessa metodologia faria com que esses preços ficassem mais próximos aos preços de mercados, que são preços mais altos que estão sendo praticados hoje na definição do preço de referência. Só aí a gente imagina um ganho anual para o Estado do Rio de Janeiro entre 1,5 e 2 bilhões de reais. Outra receita extraordinária é uma discussão que existe sobre o campo de Lula e Serrambi, se aquilo são dois campos ou um campo só. Se for um campo só, isso significaria que nós teríamos mais royalties a receber e existe hoje em depósitos judiciais, considerando a diferença desses dois campos, na casa de 6 bilhões de reais, isso sem fazer qualquer tipo de atualização.